A CIDADE NO BRASIL A tradição é nossa missão E, Baiana, há tanto para fazer Tu tenta não tropeçar Está tudo aqui Gostamos de partilhar Fazemos as nossas cestas Regressam os pescadores do mar Eu vou olhar Tu fica aqui Baiana, tu nunca partas Eles vão precisar de um chefe E aqui estás Virá o dia Em que olhas ao teu redor Verás que a felicidade está onde estás Tu olha bem para o coco A árvore sim Usamos tudo do coco Vês, tem tudo aqui Fazemos redes das fibras Lá dentro a água é doce As folhas fazem fogueiras Lá dentro está o almoço Tu olha bem para o coco As folhas e os ramos E aí já temos tudo aqui E quem irá Temos ficar Seguros e alimentados Quando o futuro olharmos Lá estarás Vais ficar bem Com o tempo tu vais aprender E a felicidade está onde estás Dançar com a água eu gosto Correntes, ondas, marés A água pode enganar E brinca a agarrar-se aos pés Na vila acham-me louca Que eu vou longe demais Se sabes onde procuras Chegarás No teu pai tu me lembras Essa teimosia Ouve o que ele diz Mas não esqueças Lá dentro uma voz te guia Se a voz te pede que sigas A estrela que ao longe vês Veia nessa voz Lá dentro é quem tu és Fazemos redes das fibras Fazemos redes das fibras Fazemos algum almoço As nossas canções são belas Comida na vida boa O povo em nós confia Pois é, acredita sim Meina, temos tudo aqui E ninguém vai Vamos ficar Com o meu povo ao meu lado E quando vejo o futuro É aqui Vou liberar O meu povo irá guiar-me E há um futuro para todos Onde estás? Os trilhos todos irão ter Onde estás? Pois a felicidade está Onde estás? Onde estás? Onde estás?